E aí, eu vou falar a mesma coisa, que aliás, a gente vai de um jeito diferente. E aí é bom que vai integrando e vai complementando. Fico pensando aqui o que interessa para a galera de Odonto. Numa conversa como essa. Eu acho que espaço interessa para todo mundo, porque todo mundo vive nele. Então, de uma certa forma, eu acho que eu queria que vocês fizessem um exercício junto comigo. De ir se pensando no espaço na medida que a gente vai falando aqui dos termos. Porque senão fica uma coisa meio solta. Aí eu vou pedir licença para o Odonto, porque eu acho que vou ficar fazendo uns exemplos de Odonto. Porque é uma coisa que eu acho que é o mais distante. Porque geografia, histórias, ensino médio. Acho que o ensino médio está aqui, assim, de curiosidade. Então, vou pegar vocês aí um pouco de... Como é que fala? De bóis, né? De ponte, de ponte. Então, vamos lá. Diagrama, né? Coisa bem de professorinha que começa lá. Isso é mais dicionário. Dicionário do Google. Quando você abre o Google e pergunta o que é. Então, é essa definição. Diagrama, ele é um desenho. É um desenho que você faz de alguma coisa. Um esquema. E aí descobri. Eu trouxe essa informação só para achá-la bonitinha. Que grama vem do gremio. E aí a gente fala quantas gramas você quer. Porque grama é uma coisa tão levinha. E aí fica essa formação aí. Mas, na verdade, é um desenho. É uma intenção. E aí comecei a brincar com a palavra grama, né? Diagrama, programa. O que é que eu grudei nesse negócio? Porque a gente se organiza muito pelo programa. Vocês que fizeram ateliê. Vocês aprenderam a fazer programa. Entendeu? Até hoje, depois é isso, né? Então, porque compete mesmo. A gente não vai jogando, né? Não é? A gente não joga fora. A gente só vai complexificando. Porque programa também é importante, né? Mas o programa é quando a gente organiza, né? Faz um desenho de coisas meio organizadas. Você faz o programa. Não faz. Ou aqui, primeiro. Você faz um desenho do tempo. Né? Calendário. Tudo isso é meio programa. Não vou fazer isso. Não sei qual é a galera. Então, tudo isso é programa. Na arquitetura, a gente transforma isso em uma relação de funcionalidade com espaço. Então, a gente tem uma sala, tem outra sala, tem um corredor, né? Isso é programa pra gente. Não sei. Vocês já ouvem falar disso? Minha arquitetura. Quando vocês vão conversar assim... Eu não sei se vocês já conversaram com arquiteto. Mas aí, você vai querer uma casa. Né? O que você vai falar com arquiteto? Aí, eu quero três fábricas, dois banheiros, uma sala, quero que tenha dois andares. Né? Então, isso é a gente construir um programa. E aí, essa história de ir atrás do programa, né? A gente gosta disso, né? E aí, na arquitetura, teve um dia que eu estava conversando com uma aluna e ela disse assim... Não, porque eu fiz um funxograma. Porra, é isso? Não! Explica o que é isso, né? Porque eu nunca ouvi falar. Você já ouvi falar? Funxograma, não. Não. Então, agora tem... Além do programa, tem organograma. Funxograma, que é pegar essa funcionalidade e diagramar, né? Essa funcionalidade, funxograma, topograma, funxotopograma, diagrama de causa efeito, histograma, diagrama de exposição. Você já ouviu falar disso tudo? Dentro do processo de exposição, assim, esse causa e efeito. Funxotopograma, 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 funxotopograma. Então, isso tudo é para falar que tem um modelo lá do moderno, né? Que é o do programa e que a gente vai se especializando cada vez mais, mas dentro de uma mesma racionalidade. Isso aqui tudo é para fazer programa, né? É para colocar ordem, para fazer lista, para criar desenhos de organização. E aí, outra palavra que você está clicando é todo o poder, né? Então, a gente tem vários tipos de desenhos, de organizações geológicas e tem um poder, a relação de poder. E aí, nos dicionários, o poder, ele tem várias... É denotação com anotação, gente, denotação, né? Várias denotações, vários sentidos, né? E aí, eu queria mudar de dois, né? Poder pode ser potência, que você pode fazer, que você dá conta de fazer. E também pode ser, ao mesmo tempo, você poder mandar. Mandar alguém, dominar sobre alguém. São dois sentidos muito diferentes. Eu vou ter possibilidade, ou eu mandar em alguém. Poder. Traz as duas relações. Quando, aliás, você vai falar de poder, você está falando dessas duas formas, né? Tem poder. Mas, você está jogando poder no lugar, o hegemônico, e potência no lugar da resistência. É isso. Mas, que pode ser um poder também. Então, aí, é... Não, isso é porque, assim, eu estou lembrando das coisas que você faz, né? E eu sempre vejo você muito organizando, né? As relações de poder, por esse sentido. Um é o poder que chega lá com a propriedade privada, lei, parcelamento de luz do sol. E a potência das luzes, das resistências, não tem uma relação aí que vai criar um sentido diferente para essa ideia de poder. Então, guarda isso. Tem desenhos de lógicas, diagramas, né? E tem poder. O poder pode ser, né? Potência. Pode ser poder de mandar. Então, eu posso fazer dois diagramas. Com dois sentidos de poder diferentes. Aí, guarda isso. Isso que a área está falando, é pegar essa ideia de diagrama, que é um desenho, e jogar para a filosofia. Quando a gente joga para a filosofia, a gente está trabalhando um conceito. Então, a gente pega aquele sentido delocativo, né? De estar lá no cenário, e começa a ver que está, sabe assim, tipo, tirando um negocinho a ver para quem não tem uma agência, né? E a gente vai apertando ali e vai criando outros sentidos para aquela mesma palavra. Então, o diagrama do beleza já não é mais um desenho que a gente faz, de uma mistura, de alguma coisa. É uma noção, um conceito, né? Uma ideia para poder falar das relações de poder. Poder é potência. Potência é poder. Então, quando eu leio o beleza, eu não leio que o diagrama é potência. Eu leio que o diagrama é um arranjo das relações de poder. Então, assim, está todo mundo olhando aqui para mim. Eu estou numa relação de poder com vocês. Estou? Vocês não estão se olhando. Vocês nem sabem. Você está com noção dela ali? Não, mas eu estou com noção de todo mundo. Isso aqui é um diagrama, né? Para o beleza. Ah, não é? Então, o diagrama, ele tanto pode ser potência, quanto pode ser poder. Eu aqui posso estar numa relação de potência com vocês. Na medida que eu estou conversando, pedindo para vocês se olharem, mesmo com essa configuração. Estou tentando olhar e trazer vocês para a conversa. Estou tentando construir potência. Mas, podia estar construindo poder aqui também. Quantas aulas vocês já assistiram, assim, de professor que chega e fala, 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 e não quer nem fazer essa pergunta. Então, no mesmo lugar, esse diagrama poderia ser diferente. Então, pensar que espaço, ele pode se configurar em diferentes diagramas de poder, de poder e de potência. E é isso que o Deleuze vai estar falando aí nesse pós-inscrito. Se vocês quiserem, eu estou trazendo só a referência, mas não vou ficar lendo. E aí, o Deleuze vai olhar para a sociedade, olhando para o Foucault, sabe uma coisa que você falou. Olha para as sociedades e ele vai falar assim, é dando um pensamento para o Foucault. Eu vejo que tem três tipos de sociedades. Uma sociedade de soberania, uma sociedade que é disciplinar e outra que é de controle. que é onde a gente está, né? Então, para as soberania, pensa no rei, no rei que manda, né? O rei que manda e todo mundo obedece. Isso é arquitetura também, isso é espaço também, né? Numa sociedade disciplinar, já fica um pouquinho diferente porque, assim, todo mundo chegou aqui e sentou na cadeira, né? Entrando nas duas duas aqui, isso é fácil. Mas, por que a gente sabe que as cadeiras têm que ficar aqui? E como a gente senta na cadeira e como a gente se comporta? Já tem uma disciplina que foi construída da gente, né? Quando a gente estava lá na sociedade soberana, essa disciplina não existia, se não tiveram chicote. Mas, se você não tem o cara que é maltrado, a ordem não se estabelece. Na sociedade disciplinar, não precisa de chicote. Esse chicote já está aqui, né? Já está no corpo da gente. Então, isso, como é que falamos, que vai virando biopolítica, né? Porque você não precisa ninguém cuidar de você tomar banho, né? Você toma banho toda de natal. Antes que ele ficasse com chicote, né? Então, aquele que é adolescente, ele ainda está no estado soberano, né? Porque se não tiver assim, eu vou tomar banho. Mas, enfim, então aí, o Deleuze olha para esses três tipos de poder. São três tipos de poder diferentes. E o controle, ele é uma sociedade que, assim, não precisa mais nem desse espaço aqui, dessa cadeira. A cadeira já está dentro da gente. É uma coisa que o poder, ele já fica tão internalizado, que não precisa nem de um espaço para estabelecer as relações. Quem aqui trabalha para caramba? Sem ser, sem ter chefe. Você tem chefe? A gente manda trabalhar pra caramba. Por que que você trabalha para caramba? Trabalhar alguma necessidade de tomar calma. Mais ou menos. Mas, porque... Como a gente tem que morar, a gente trabalha sempre na rua. Mas, parece que os índios estão na pergunta, mas, como é que você se alimenta? Então, assim, tem outros jeitos da gente estar. A gente naturaliza essas relações, né? E aí, a gente começa a ser esclato da gente mesmo. A gente vira como empreendedor. Todos somos muito empreendedores. Estão chegando na sociedade de controle. Então, se você não precisa de um patrão para te dizer, né? Um professor para te dizer o que você tem que fazer. Os alunos, hoje em dia, já chegam tudo. Assim, me dá nem conta, né? Porque, principalmente no primeiro ano. Você está aí, ó. Chega na faculdade, aí a gente pede umas coisas para fazer, né? O aluno já chega assim, Pelo amor de Deus, professor, como é que eu faço isso? Porque eu não vou dar conta. Aí, a gente chega com um negócio desse tamanho. Aí, você fica olhando assim, mas eu pedi esse negocinho aqui, ó. Por que você fez isso? Porque é um negócio que já está na cabeça, né? Da produção, né? Então, isso é sociedade controlada. Isso é processo histórico. Isso é um negócio que foi indo, foi indo, foi indo. Agora, a gente chegou lá. Programa, funciograma, fluxograma. Você já ouviu falar de terrorismo, cortismo? Todo mundo aqui vai se explicar, não, né? Então, massa. Eu não sei o que eu ia explicar. Então, bom, né? Lá no começo da industrialização, né? É aquele tanto de gente que chega da roça. E aí, né? Cada um, se eu saber, tem que entrar na fábrica. E aí, como é que entra na fábrica? Você nunca viu um negócio desse, né? Então, o processo de produção era muito difícil. Tem um cara chamado Tei, que começa a olhar assim, para as pessoas mais eficientes. Quem é que produz mais, né? E aí, ele começa a reparar no gesto. Então, aquele funcionário que faz esse gesto, a minha produção aumenta. Então, ele começa a estudar esse gesto, começa a comandar, disciplinar as pessoas, para elas fazerem o mesmo gesto, igual aquele outro que era mais eficiente. E aí, você começa a ver a eficiência no corpo das pessoas. Então, você começa a dar disciplina. Chega o Ford, ele ainda pega esse gesto, e aí fala assim, não, não, não. Proeve ter sinal de confusão, que o operário cria. Eu vou separar esse processo. Então, vai ter uma pessoa que só vai ficar fazendo assim, sem entender que isso aqui, depois o outro vai fazer assim, e no final eu vou ter uma máquina. Mas o funcionário mesmo entende como é que isso chega, como é que o gesto dele chega na máquina. Então, é o que o marco vai ficar falando assim, na animação, na restrição dos meios de produção, isso vai ser construído. E aí, você vai criando aquela pessoa mais eficiente. Pelourismo, diismo, toyotismo, então ele leva isso à enérgima potência, porque agora você competindo com o robô, com a máquina. Você e a máquina, quem é mais eficiente? Ele pode passar? Isso tudo tem a ver com produção de espaço. só sendo bem dinâmica. Ali é um pelourinho, então você tem um chicote mesmo para fazer a produção funcionar. Depois você tem um capataz, que vai medindo o seu gesto. E no final, não precisa de nada disso. Você vem se mata para trabalhar, sendo todo bem mexidinho. Dessa foto aí, vocês já ouviram falar dos karatias? Os japoneses? Vocês já ouviram falar disso? São os empregados japoneses que estão morrendo na rua assim, estão andando, morrem, de tanto trabalhar. O corpo entra em um colapso, vai indo, vai indo. Tem gente que trabalha três dias seguidos, sem dormir. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai para casa na hora que está no metrô. Cara, muita gente morrendo no metrô. Porque é uma hora que você é com fogo. Está esperando o trem, o corpo colapso. E aí, várias imagens de gente no metrô, vai ir com o policial e não levar o corpo. E se a sociedade não foi? Tem ninguém andando lá naquele personagem. E isso é espaço. Antes, eu precisava de um espaço chamado pelourinho. Eu precisava de um espaço chamado cadêvia. Depois, quando a gente disciplina, a gente começa a criar espaços mais modelados, programados. E aí, que é a fábrica. Que é esse espaço que a gente está aqui em escola. E depois, se eu for fazer uma escola da sociedade de controle, eu abandono toda essa sala aqui, todo esse dispositivo. Eu vou fazer minha aula na internet, na praça. Você não precisa mais nada disso. As pessoas já têm a disciplina dentro de si mesmo. Portanto, onde isso serve? Lá todo mundo serve. Então, mora lá. Eu fico imaginando, né? Vocês ali, né? Aprendendo como é que... Cuida da boca, né? Professora, tem que ser em meia hora. Porque se não for em meia hora, vocês não conseguem emprego. A clínica. E aí, você tem que atender 20 pessoas por dia. Se alguém já falou alguma coisa assim por vocês... Com a lei, eu acho que eu ainda estou nas matérias básicas. Com a matéria básica. Eu acho que é esse fato de eficiência, né? O gesto, pra poder atender. Tem uma clínica que atende 20 pessoas, 30 pessoas. E como é que você chega lá? É isso aí. Enfim. Aí, a gente vai ficando assim, né? Sem entender por quê. Porque não tem ninguém mandando. Vai ficando com esse corpo cansado. Com esse corpo debilitado. Quem é que não está nessa situação? Levanta a mão. Quem é que está bem? Assim. Sem estar cansado. Sem estar esgotado. Sem achar que ainda está devendo. Não sei se pra caramba, mas ainda está devendo um monte de coisa pra fazer. Ninguém. Ninguém pode dizer. Você viu como é que funciona? A gente acha que não é com a gente. Não, é com a gente. Bem aqui mesmo. E aí, nessa hora que a gente cria essa condição de corpo, a gente para de pensar. A gente delega pro modelo. A gente delega pro programa. A gente delega pra lei. Você tá na lei. Tá no que tá dito do outro. A gente mesmo já não consegue se engajar nos processos. e fala assim, chega, tô cansado, dormindo. Você virar o patrão e fala assim, eu vou não, tô cansado, dormindo. Pode? Pior, você não fala isso pra você mesmo. Porque às vezes você é o patrão e você mesmo não fala disso. Não fala isso. Tô precisando do outro. Posso ensinar truque? Claro. Então, cria muitas coisas pra fazer. Fala que tá fazendo muita coisa. Mas não deixa de ir na praia, não. Manda mentira pros outros. Isso é importante. A gente vai se legitimando. A gente tem que trabalhar muito. Então, diz que os outros que estão trabalhando, mas não, volta na praia. Isso é saudável. Porque se você não faz isso, a gente começa a chegar num lugar que pode passar. Porque a gente não consegue entender os jogos de poder, os diagramas de poder que estão atravessando a gente. E aí, a gente chega nesse lugar da subjetividade. que é a que ela falou. Se a gente não dorme, a nossa subjetividade se engaja com as coisas muito quesitas. E aí, fui pegar esse diagrama de poder. Por isso que eu achei um pouco diferente que eu faço um pouco da discussão diferente. Porque tanto o poder quanto a potência podem ir pra lugares muito bons, pra lugares muito esquisitos. Então, esse aqui é um diagrama que eu peguei num blog em cristão. Falando da dominação cultural. marxista. E aí, pensa bem uma construção de uma subjetividade. De alguém se diz que estão. E de repente está contando a linha para os outros. Assim, o que é que você precisa de subjetividade pra pessoa se desconectar da vida? E ter um valor pra cá e fazer uma prática pra lá. isso, pra mim, é o que está dormindo um pouco da sociedade de controle. Porque a gente vai limpo. Eu converso muito com os evangélicos. Muitos votados no Bolsonaro. E aí, eu sempre pergunto desse gesto. Porque é uma coisa que eu não entendo mesmo. Como que você não faz essa conexão do ser cristão e apontar uma arma pra alguém isso não ser contraditório na cabeça das pessoas. E aí, pra mim, sempre vem essa resposta do... Assim, sabe? Por que isso? A gente não reflete mais. Então, você tem que olhar o diagrama. Não o diagrama de poder, não só como uma coisa bacana. Porque, isso é um pouco a minha conversa aqui com a área, que eu sempre vejo ela fazendo o diagrama como uma potência positiva. e eu fico com medo. Porque, se tem alguém que está usando o diagrama, é o Google, é o Facebook. Ah, essa galera toda usa muito o diagrama. O WhatsApp. E aí, como é que a gente sai desse enrosco? E aí, vou contar a historinha dessas duas pessoas. O que tem a ver com potência e tem a ver com domínio. Tem ninguém da biologia aqui, né? Vocês não sabem da biologia. Esse cara aqui embaixo chama Richard Dawkins. Ele é um professor lá nos Estados Unidos, dentro de uma universidade lá. Ele é biólogo, filósofo. E ele escreveu esse livrinho que a gente chama O Gênio Egoísta. E ele vai explicar a natureza do mundo e da gente e de todo o funcionamento a partir de uma lógica de competição. a gente o nosso Gênio é egoísta. Ele compete com o outro e ganha quem for melhor nessa competição. Vocês já ouviram falar disso, né? Ou não? E o que você acha disso? Então, o que você acha? Não é realmente... Mas isso daí está contando, tá? As nações, né? Cada uma competindo com a... não é completamente equivocada. Então... A lógica de competição é uma competição. Mas é... Mas é isso. Ele conversa com os congressistas. Ele é neoliberal. Ele é adulto. Ele é adulto, né? Então, assim, o biológico, o modelo biológico que a gente tem também vira política. Também vira um jeito da gente ser subjetivo. Vira um jeito da gente entender cidades, palavras, expectativas. Mas isso é um serviço do ciente, né? Vamos lá. Então, isso é ciência. Ciência não é homogênea. Ciência não é homogênea. Isso é ciência também. Ciência homogênea. E aí, esse cara, ele comanda um sistema acadêmico feito por revistas, por universidades, por financiamento de pesquisa lá nos Estados Unidos. A Leymar Gullis é uma outra bióloga, que está dentro desse mesmo sistema. E a Leymar Gullis fica tentando botar o artigo dela para ser publicado 15 anos. E esse cara aí só é jitã. Ela já não conseguia mais mandar para lugar nenhum de fevereiro. Ele ia atrás e bordava essa mulher. Porque ela tem uma outra compreensão da natureza e das relações biológicas. Ela vai falar da endobiosa, que é de um sistema que não é egoísta. A natureza, ela não tem um sistema egoísta. Ela tem um sistema de cooperação. Desde lá da mitopôndria. A mitopôndria só se transforma na célula porque ela aprendeu a cooperar. E aí, ela tentou publicar isso cientificamente. E esse cara aí está cientificamente que ela estava errada. Isso é impossível. Até que ela conseguiu publicar. E o que que ela publicou? virou um negócio. Anna Tsing, Dona Harway, tudo perdendo a força da anima Gullis. E aí, ela vai criar esse pensamento da endobiosa, que é a gente coopera para criar, para viver. Você pode passar aqui, você amando. Você já ouviu ele falar que as árvores conversam? Como é que as árvores conversam? e as árvores fazem maternagem? As mais velhas vão mandando nutrição e alimento. Só se conseguiu fazer essa pesquisa depois que a Lina Gullis criou um modelo para a gente pensar esse tipo de coisa. Porque senão a gente não conseguia pensar. Então, só pergunta na área como é que a gente muda. A gente precisa ter narrativas outras na cabeça para a gente poder se organizar de outra forma. Então, o sistema científico da Lina Gullis por exemplo, permitir que o Peter Olin Bain começasse a falar dessa comunicação não só comunicação de informação mas também de nutrientes das árvores. Imagina se as nações têm esse modelo na sua relação. A competição a mais forte ela tem que nutrir as que são mais fracas, menores, que estão nascendo. imagina os Estados Unidos com essa mentalidade mas é verdade porque nos Estados Unidos o modelo que as pessoas têm de olhar para a natureza é do Richard Dawkins. A gente compete só fica em pé quem não está nos outros. É egoísta. Imagina os Estados Unidos com um pensamento olhando para o mundo e falando assim o que vive é o que mata é o que sustenta os outros. O mundo iria ser muito diferente. Nesse lugar é um chão. Pode ir. E aí isso já existe não é à toa que você tem um lugar uma sociedade que escolheu ser endobiótica são as nossas sociedades indígenas que aí é um sistema de cooperação seres vivos e não vivos enfim é um tipo aí você tem um lugar brincando então como é que a gente constrói isso para a gente então a gente é muito modelado sempre dá um exemplo acho que dá um exemplo quando um exemplo eu não falo da vida comigo eu não gosto de dar exemplo não mas eu acho que a gente precisa de inspiração vocês já ouviram falar do indígeno futurismo? nunca afrofuturismo então pega aquele movimento do afrofuturismo aí os índios daqui fizeram uma decolonização do afrofuturismo porque eles falaram ah isso é legal mas isso não se representa então vamos lá fazer o nosso indígeno futurismo dentro dos nossos princípios do nosso nome e aí eu acho que o que eles estão discutindo e aí é um lugar para vocês que estão pesquisando eles estão discutindo um pouco com esse esse poder criar um diagrama endopiontico dentro de um sistema de cooperação e aí eu estou apontando um pouco muito em cima você já ouviu falar do Maturana Humberto Maturana biólogo e aí ele vai falando que a gente evoluiu não nesse sistema competitivo a gente evoluiu porque a nossa biologia está baseada no emocionado amor é o amor que faz a gente crescer mas não é um amor bonitinho aquele amor margarina que está lá pagando não é? é uma maternagem é aquele amor mais assim ele vai falando assim vocês já ouviram falar daquelas mães levantam o carro para tirar a criança de baixo é nesse lugar que ele vai falando mas na maternidade bonitinha desse sentimento que faz você cuidar com isso então os índios eles têm essa relação de maternagem com os seres vivos e não vivos com os seres vivos humanos e não vivos e não vivos também enfim aí eu só fico apontando que é um lugar que eu estou olhando e eu acho muito divertido que é me ajudar a fazer essas coisas todas ler o Krenak ler o Kopenawa e descobrir aí como é que eles pensam no mundo sem ter um eu acho que é um bom lugar para a gente conseguir começar construir essa outra subjetividade bom? valeu muito tempo